Olá associados da Cicrede Noroeste, confiram agora a previsão do tempo através dos mapas e dos gráficos da sua região. O mapa com a previsão de chuva até o dia 25 de novembro mostra a instabilidade principalmente na faixa leste da região. Mas o acumulado de chuva ainda é muito baixo, atinge de 5 a no máximo 10 milímetros, especialmente entre a Serra Gaúcha, faixa leste do estado catarinense e também leste do Paraná. Grande parte da região vai ter apenas variação de nebulosidade. Detalhando mais a previsão para as áreas de atuação da Cicrede, em Horizontina só tem previsão de chuva a partir do dia 26 de novembro e deve acumular algo em torno de 23 milímetros. Tem mais previsão de chuva até o fim do mês, aliás, essa chuva agora a partir do dia 26, ela promete ser um pouco mais volumosa, mais abrangente e mais duradoura também. Na região de Alegria, a expectativa é de 23 milímetros acumulados entre os dias 26 e 27 de novembro. São José do Inhacorá com 23 milímetros também entre os dias 26 e 27. Região de Nova Candelária com 22 milímetros acumulados também na mesma data, a partir do dia 26. E quanto à temperatura, antes da chegada desta próxima frente fria, deve fazer bastante calor no Rio Grande do Sul. Em Horizontina, os termômetros vão alcançar os 36 graus no dia 25 de novembro. Alegria também com máxima de 36 graus no mesmo dia, no período da tarde. Nova Candelária também terá máxima de 36 graus no dia 25 de novembro. E São José do Inhacorá também com máxima de 36 graus na tarde do dia 25 de novembro. Semana que vem tem mais Boletim do Tempo para outras cidades da região de atuação da Sicrede Noroeste. Até lá!